Somente ele consegue trazer essa alegria que é a alegria que não acaba. Aleluia. É a alegria que lança fora toda a tristeza. Glorificada até o mundo. O que você acha aí? Aleluia, Deus. Santo é o Senhor. É porque eu não canto no original. Por isso que eu te pedi o dó. O original é mais alto. Diretamente da cidade de Leste. Cada amiguinho da minha filha. Faculdade. Glorificada ao nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Aleluia. Eu acho que eu vou entrar e você vai me achando. Aleluia, Deus. Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma das suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Essa luta me mata Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Preste atenção nisso O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira Minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Cali Aleluia Digo o choro duro uma noite